E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um tema bem legal, um tema que todo mundo ouve falar, mas sempre tem uma dúvida, a importância de se repor colágeno. O colágeno, para vocês terem uma ideia, ele representa 25% da proteína do nosso corpo. Colágeno está em tudo, está no nosso cabelo, está na nossa unha, está nos nossos ossos, nas cartilagens, nas articulações, está em praticamente tudo no nosso corpo, na nossa pele, que dá a firmeza da nossa pele. A partir dos 25 anos de idade, a gente já começa a não ter mais a capacidade de produzir o colágeno adequadamente. Até que aos 50 anos de idade, você já produz 35% apenas do colágeno que você é capaz de produzir. Ou seja, tem uma perda grande com a idade. O que leva a gente a ter rugas, apresentar dores articulares, começa a ter o dente, fica mais fraco. Então, onde tem colágeno, você vai sentir o problema. Isso aí é uma coisa natural da idade. No homem, é a partir de 50 anos de idade. Na mulher, devido à menopausa, é um pouco mais precoce. Ao redor dos 40, 45 anos de idade, a mulher já começa a ter uma perda, um pouquinho antes do homem, de colágeno. Então, aparecendo esses sintomas específicos, rugas, começam a aparecer algumas coisinhas, algumas dores que a gente não consegue nem compreender, mas na realidade é devido à deficiência de colágeno. Existem algumas coisas que aceleram essa deficiência. Por exemplo, quem fuma, começa a já ter rugas mais precocemente, começa a ficar velho mais precocemente. Exposições a ambientes que tenham muita poluição, alguns alimentos, pessoas que tomam muito refrigerante, que tomam, tem uma alimentação inadequada, já começam a ter uma produção de colágeno menor e já começam a aparecer, tanto na pele, ficar mais flácida, a pele com menos turgor, fica mais enrugada, como nas articulações. As pessoas começam a ter dores ósseas, precocemente, dores nas articulações, antes do tempo esperado, previsto. Agora, a pergunta que eu faço, que todo mundo faz, adianta repor colágeno? Eu repondo colágeno, eu vou melhorar, vou envelhecer mais tardiamente, vou ficar menos doente? Então, essa é uma pergunta interessante e que, na realidade, não é indicado usar profilaticamente. Mas, quando a pessoa apresenta algum problema de saúde relacionado a déficit de colágeno, existe o colágeno hidrolisado. Normalmente, os colágenos hidrolisados, eles já vêm preparados para ter uma boa absorção. Já vêm com vitaminas que facilitam essa absorção do colágeno no nosso corpo. Quais são? Zinco, cobre é muito importante, vitamina C é importante, o selênio é importante para o colágeno, assim como o silício é muito importante. Então, já vêm um preparado de colágeno hidrolisado, existem várias marcas no mercado, normalmente todas elas já são completas, e você vai se beneficiar tendo uma pele melhor, diminuindo a sua dor que você tenha em um determinado órgão. Só que esse colágeno é um colágeno genérico, ele serve para tudo. Existem colágenos específicos para cada órgão. Só para vocês terem uma noção, existe em torno de 28 tipos de colágeno. Então, a pele, colágeno tipo 1, articulação, cartilagem, colágeno tipo 2, existe vários, 28 tipos. Você pode, dependendo do problema da pessoa, você dar o colágeno específico para aquele problema. Por exemplo, uma pessoa chega com dor no joelho, está com problema na articulação do joelho, você pode dar o colágeno tipo 2, específico para aquele problema, para a pessoa se beneficiar melhor, para ter uma melhora clínica importante. Estou com problema no cabelo, queda de cabelo. Existe algum colágeno específico para cabelo? Existe, colágeno tipo 1, existe no mercado para você adquirir, específico para queda de cabelo. Então, vai depender do problema específico para você receitar o colágeno ideal. Ah, mas eu não sei, eu vou tomar genericamente o colágeno hidrolisado. Beleza, pode tomar o colágeno hidrolisado, que ele é bom para tudo, mas não é específico. É muito comum isso em queda de cabelo. Você começa a repor um colágeno específico para queda de cabelo, a pessoa fica melhor, nota melhora rapidamente, entendeu? Assim como na articulação, quem está com dor articular. Só que precisa fazer o tratamento contínuo, porque o nosso corpo já não é capaz de produzir esse tipo de colágeno, então você tem que fazer uso contínuo desse tipo de colágeno, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá um joinha, compartilhem, inscreve no canal, quem não está inscrito, e... semanalmente nós estamos aqui para fazer um novo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, deixa nos comentários e... grande abraço a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto